Moradores de Cuiabá terão mais alguns dias para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU 2022. A normativa, publicada na Gazeta Municipal, determina que os contribuintes que ainda não pagaram o imposto terão, até o dia 29 de abril, para quitação dos valores à vista ou da primeira parcela, sem multa ou juros. A medida foi adotada em consideração às dificuldades para a emissão das guias de pagamento no sistema informatizado da Prefeitura de Cuiabá. Os carnês do IPTU 2022 aqui da capital podem ser pagos nas agências do Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas. Neste ano, foi disponibilizada ainda a opção de pagamento via PIX, que pode ser realizado por meio da leitura do QR Code do carnê no aplicativo do Banco da sua preferência. Os cuiabanos podem efetuar o pagamento do IPTU 2022 à vista com desconto de 10% ou parcelado em até oito vezes. Após a emissão da guia de pagamento, o contribuinte deverá pagá-la até a data do vencimento. Caso haja atraso no pagamento, o cidadão deverá emitir uma nova guia com data atualizada no site da Prefeitura de Cuiabá. As guias estão disponíveis no portal do IPTU, através do endereço eletrônico emissão.cuiabá.mt.gov.br.portal.